O nome é bem sugestivo, né, que é pequeno e gigante. Tem que entender que esses bichinhos desse tamaninho, elas dão um baile na gente. Meu nome é Marcelo, eu sou zootecnista, formei em 1985, na Rural, e trabalho com produção e parte comercial também. Produtos para produção animal, coisa de dois anos e pouco atrás, eu voltei para a atividade de apicultura, por necessidade, como por um projeto antigo que eu queria mesmo retornar. Encontrei as pessoas certas para montar esse coletivo lá na região serrana, somos em quatro hoje. O objetivo é conscientizar as pessoas de que, se não começarmos a tomar alguma providência, a coisa vai para o buraco, não vai ser extinto, porque não vai ter comida. Isso já está sendo alardeado aí, todos os lados, em termos de estudo científico, a questão de agrotóxico, a desmatamento, a mudança climática, até, já li outro dia, sobre sinal de torre de celular, que desorienta, e ela sai da colher e não consegue voltar. Mas o que é fato é a questão da redução sensível, a parte dos enxames, e a questão de contaminação também, que isso pouca gente está sabendo ainda, não se fala, mas a amostra de pólen em várias comérdias já estão com resíduos de agrotóxico, então a gente está achando, eu tenho um potinho de pólen desidratado na minha mochila, achando que eu estou ingerindo alguma coisa saudável, eu estou me envenenando mais. E a nossa preocupação qual é? É só com os locais onde as comérdias são instaladas. Todo o processo de certificação orgânica é feito, a gente tem que monitorar todo em torno de três quilômetros de raio, predomine uma flora adequada, sem risco, você não vai conseguir 100%, hoje no país você não tem. A não ser na Amazônia, três quilômetros de raio, sem um risco qualquer, que seja de uma latinha de Coca-Cola na lixeira, de uma padaria, de uma fábrica refrigerante, de uma lavoura com veneno. A gente quer minimizar, porque você achar que consegue voltar o que era antes vai ser difícil. A gente tem que começar a mudar de direção. Polinização, entre várias e inúmeras espécies que são polinizadoras, as abelhas são consideradas mais eficientes. Elas visitam muitas flores em uma jornada, em um roteiro. Então isso já provoca essa multiplicação, essa disseminação do pólen, que é o cruzamento. Tem um pouquinho da parte vegetal, os dois gametas, feminino e masculino. Tem plantas que são autossuficientes nisso. A mesma flor resolve esse problema. Tem plantas que dependem de insetos, de aves, de morcegos, de vários agentes. A abelha é a que está mais disseminada. Conhecer. Eu acho que não tem outro caminho, porque papel aceita tudo. A gente vê aí exemplos de certificados, de laudos e tudo o que pode ser. Então eu acredito muito no olho no outro. confiando. Eu quando não tenho mel, não tenho mel. Vai esperar, ou vai comprar mais quando tem, guarda, porque o mel tem validade. Dois anos é a exigência, mas você sabe que dura muito mais. Então é confiar. Eu acho que o caminho da relação entre produção e consumo é a confião. Tem pessoas confiadas. Aparente sobre como é o mercado de mel hoje. Vamos dizer que 80% do mel consumido nos grandes centros vem de longe. Vem do sul, vem do nordeste, vem dos produtos santos, vem de Minas. Porque a gente não tem uma produção doméstica aqui no nosso entorno que consiga aportar isso. É importante ter. Mas também não é fácil, porque o estado do Rio não tem mais aquela diversidade vegetal que tinha antes, matas. Então a gente está buscando esses pequenos lugares. Estamos tendo que ir para Minas também. Mas não estamos preocupados com fronteira, não. A gente quer consolidar o trabalho, a mensagem. De ter um produto confiável. A gente tem e tem. Se não tem, não tem. É multiplicar, né? É onde está se perdendo a gente tentar... Qual o trabalho que a gente faz? Além de capturar os chames que estão voadores, que eles chamam, né? As abelhas têm essa tendência de se dividir quando elas chegam em um determinado tamanho. da colônia e não tem mais espaço. Então a rainha pega uma parte, vambora e deixa a outra parte. Para fazer uma outra rainha e ser a filha, né? A mãe vai e a filha fica. Então a gente faz isso. A gente também, dentro das nossas comédias, a gente já faz esse trabalho de visão também. E é para aumentar o nosso plantel, né? E com isso a gente vai conseguindo reverter esse quadro. É um passo, é um trabalho lento. É um jeito que a gente tem para fazer. Existe essa proposta aí da campanha do Adoate ou a Colmeia, que a gente está acabando de formatar as condições disso, que é assim, o consumidor vai adiantar o recurso para a gente investir nessa multiplicação. Depois ele vai receber isso em produto, dentro de um cronograma que ele estipular. Pode ser mel, pode ser pólen, pode ser própolis. A gente está acabando de formatar. Já anunciou uma ideia, mas certo avião voando. E a informação, a informação é tudo, né? Ela tem que ser confiável, ela tem que chegar onde tem que ir. São agentes polinizadores, quer dizer o quê? Que elas promovem a reprodução dos vegetais. Pode-se dizer que eu não sei ter um percentual exatamente, porque isso varia muito essas fontes de informação. Mas vai desde a maçã até a abóbora. A nossa comida mesmo, né? Como um todo, se não tiver esses agentes polinizadores, a comida vai acabar. Vai diminuir a ponto de não ter mais como a população do planeta crescer. A gente já vive alguns casos disso, né? Lá nos Estados Unidos e aqui, em alguns lugares no interior de São Paulo também, apicultores estão ganhando dinheiro só por botar a abelha na alvoro. E tem que ser uma determinada janela de tempo ali, porque é entre uma pulverização e outra, de veneno. Então, vocês... Peraí, agora não pode, agora já pode. Então, assim, a fonte de renda dos caras também está sendo o trabalho que as abelhas fazem. Pode ser ali que o ponto chegou. bichinho de pouquíssimas gramas. O que tem de informação ali dentro. Deve ter uma fisiologia muito complexa para que aquilo funcione. Eu gosto de dar um exemplo que é a dança das abelhas, a dança da fonte de néctar. Como é que elas fazem? Existem as batedoras, né? Então, elas saem para procurar o néctar, procurar comida. Quando ela encontra, ela volta para a colmeia e tem que passar para as outras onde está essa fonte. Elas não falam, elas não podem vir cá comigo, né? Então, é uma coisa muito, muito bonita. Aos 90 graus, a perpendicular, é onde está o sol. E ela vai dar um ângulo dos graus necessários para a fonte de néctar. Então, as colegas estão vendo. O sol está aqui. Aí, ela vai começar a dançar. Ela faz uma dança que é um oito. Ela vem rebolando assim, aí volta para cá, volta assim, entendeu? Faz um oito, mas a parte central do oito é que ela rebola na inclinação relativa do sol para a fonte de néctar. Quer dizer, é um negócio que de onde sai isso, cara? É pior também, quem descobriu isso? Coisa de doido. Ela tem um ataque de abelha. Não, abelha não está porra. Ele se defendeu. Se você não for lá mexer com ela, eu chego do lado da colmeia sem proteção. Se eu não estiver fazendo nada com ela, se ela estiver trabalhando, se a gente botar aqui um pote de mel ou um favo de mel começado via abelha, você pode ficar ali do lado. Ela não faz nada com você. Ela está ali para pegar o mel e levar para casa. Bom, ela vai se defender quando ela é ameaçada. Se você se acorde, dá uma pancada. Isso se doa para o coletivo. Cada ferroada que ela dá, ela morre. O ferrão fica agarrado. E aí sai parte do intestino e ela morre. O zangão também. Uma rainha, quando sai para a dança da cópula, são uns 15 a 20 zangões. E todos eles ficam presos lá no aparelho reprodutivo e ele morre. O zangão vive para isso. Para perpetuar a espécie. A gente precisa que o mercado que a gente atua seja atendido por produções mais próximas possíveis. Hoje, a gente, se não me engano, é o segundo e terceiro exportador de mel orgânico do planeta. São grandes produções. Eucalipto, 60 mil hectares. Tem produtores no norte de Minas, são 12 mil comérs, 15 mil comérs. É um grande empreendimento. É um caminhão que deixa um vindaçozinho. A gente está em outra escala de produção porque a gente também está preocupado com essa questão da comunicação. Eu já consegui o pessoal que faz a bandejinha de cana. Tem de cana e tem de papelão. Aí não vai ser mais isopor. Existe quem maltrate, sim. Tem gente que mutila, corta a asa da rainha para ela não voar. Entendeu? Não, a gente tem que dar condição para ela não querer voar. Ela vai voar quando ela achar que deve e a gente estiver preparado. Entendeu? É só você se antecipar o problema. Qual a diferença de se produzir sem maltratar? A gente separa muito isso em termos da certificação orgânica. A certificação orgânica cobra essa situação de bem-estar animal. Então, assim, não usa telha de amianto, a gente não usa nenhum tipo de antibiótico, nenhum quimioterápico para algum problema que aja, não mutila. Mas a gente pensa, eu aprendi na faculdade a pensar na colmeia como um grande animal. São 50 mil pequenos animais que formam um grande animal. Elas regulam a sua temperatura, porque tem uma faixa de temperatura para larvas se desenvolver. Então, se está muito calor, elas se organizam batendo as asas para ventilar. Está muito frio, elas comem mel e vão ingerindo aquele mel, gera calor, formam uma bola. Então, esse grande animal é que tem que ser respeitado. Os veganos têm preocupação na gente explorar, acho que é mais isso, não é? Você está tirando o alimento dela, você está tirando o excesso, porque existe uma relação de troca, você está dando condição, bota a cera bonitinha para ela puxar o fazinho dela, está pequeno, bota mais uma caixa, mais uma caixa, entendeu? A gente define como uma relação de troca dentro do respeito com o animal.